Oi pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos aprender hoje como fazer o teste Toshê aqui dentro do nosso pacote. Para quem não assistiu as últimas aulas, assista as últimas aulas para vocês terem uma base, saber como é que está o pacote, as outras funções que ele tem. Se inscreva no canal, ok? E compartilhe o vídeo com o colega de vocês. Mas para quem já ativou, ou melhor, a gente instalou o pacote, para ativar basta escrever biblioteca em inglês, library, colocar o nome do pacote, dar um ctrl enter, beleza. Com isso a gente consegue ativar o pacote. Da mesma forma como a gente viu anteriormente, vamos abrir aqui o manual, ctrl enter, abrir o manual do pacote e indo em índice. E indo aqui em índice, nós conseguimos achar aqui uma função chamada Toshê. Clicando aqui em cima a gente vai ver como que a gente utiliza essa função, né, para a gente fazer o agrupamento Toshê. Existem aqui diferentes parâmetros, né, que vale a pena vocês darem uma olhadinha. O principal é que nós precisamos ter uma matriz de dissimilaridade. Precisamos indicar qual método vai ser utilizado. O default aqui é o método original, mas tem também o método sequencial. E ele faz para a gente também a correlação entre uma matriz, vamos dizer, uma matriz fenética com a nossa matriz de dissimilaridade. Para a gente ver a eficiência do nosso agrupamento Toshê na sumarização dos resultados da nossa matriz de dissimilaridade. Para isso, ele faz o teste de mantel, onde a gente tem a opção de colocar aqui um número de iterações que a gente quer utilizar, né, nessa, para verificar essa significância. E nós podemos também plotar um gráfico que fica muito legal para a gente verificar, né, o quanto que o nosso agrupamento Toshê, ele está explicando a nossa matriz de dissimilaridade. Então, vamos iniciar abrindo aqui o arquivo de exemplos. Vou copiar aqui no finalzinho os nossos exemplos. Vou colar ele aqui, né, e aqui a gente já consegue, então, fazer nossas análises. Inicialmente, a gente vai abrir o arquivo de dados aqui de exemplo. Nós temos aqui um dado com as nossas médias, né, e a partir dessas médias, então, são médias de dez tratamentos. Temos aqui algumas variáveis e respostas, sete variáveis e respostas. A partir dela, nós vamos construir uma matriz de dissimilaridade. Quando aqui é um Ctrl Enter, a gente conseguiu criar essa matriz de dissimilaridade. Essa função chamada distância, a gente já ensinou em uma das últimas aulas como que a gente consegue, né, estimar diferentes matrizes de dissimilaridade para dados quantitativos, binários, multicategóricos, dados mistos, né, vale a pena vocês assistirem essa aula aí. E agora que a gente já criou esse objeto chamado dist, onde nós temos a distância entre todos os nossos genótipos, né, entre os nossos tratamentos 2 a 2, a gente consegue fazer o agrupamento Toshé. Se eu vier aqui apenas colocar Toshé e esse dist dentro, a gente já vai conseguir, então, fazer o nosso agrupamento. Aqui ele deu para a gente o número de clusters formados. A gente teve aqui 3 clusters, sendo que no primeiro a gente tem o tratamento 2, 4, 7, 9, 10, 1, 3 e 5. No cluster 2 a gente tem o tratamento 6 e no cluster 3 a gente tem o tratamento 8, né. Genótipos que fazem parte de um mesmo grupo são similares do ponto de vista multivariado e entre grupos eles são diferentes, né. Aqui a gente tem uma matriz cofenética, que ela foi feita a partir do nosso agrupamento Toshé. E aqui nós temos a correlação cofenética, né. Nós temos aqui a estimativa de correlação e tem aqui também o p-valor, né. O p-valor estimado pelo teste Mantel. E aqui nós temos o plot, né. Esse plot aqui a gente tem, então, as nossas matrizes de dissimilaridade, os nossos valores de dissimilaridade de cada um dos nossos indivíduos. E aqui a distância fenética, né. E a gente consegue ver a associação que a gente tem da nossa distância fenética em função da dissimilaridade. Quanto mais próximo de 1, com maior eficiência, esse nosso agrupamento Toshé, ele está sumarizando aí as nossas informações, né, da matriz de dissimilaridade. Ou seja, menor é a nossa perda de informação por meio do uso do agrupamento Toshé. E aqui a gente consegue, né, fazer algumas outras modificações. Nós podemos vir aqui, por exemplo, e colocar o método sequencial, né. Mudar esses nomes de permutações. Se a gente não quer, né, que a figura apareça, é só escrever aqui, ó, falso. Dá um CTRL ENTER, né. Ela não vai ser criada. Se eu vier aqui e fazer algumas alterações, a gente consegue mudar o nome do eixo X, mudar o nome do eixo Y, né. E a gente consegue configurar também para diferentes tipos de borda. Então, tudo isso tem no manual, né. Se eu vier aqui e colocar igual a 7, por exemplo, né. A gente vai ter aqui bordas de uma forma diferente. Se nós colocarmos aqui a letra N, a gente não tem borda nenhuma, né. E assim a gente consegue, então, trabalhar com diferentes formas de apresentação aqui da nossa figura. Então, é isso, pessoal. A gente já está finalizando essa aula aqui. Nessa aula, a gente aprendeu, então, como que é possível fazer o agrupamento Toshé, né. Basta nós colocarmos aqui o objeto com a nossa matriz de dissimilaridade. E se inscreva aí no canal e fique de olho aí que a gente vai ensinar como utilizar várias outras funções aqui desse nosso pacote. Beleza? Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.